Esse é um corte do meu canal principal, Duda Garbi, curte aí. Porque o homem tá com uma carreira que tá voando, mas não é o auge da tua carreira, né? Cara, se não no auge, é uma das melhores fases da minha carreira, assim. Se não no auge, é uma das melhores fases. Eu, por ter 34 anos já hoje, né, Duda, é uma fase de artilheira também que eu tô vivendo. Resolva fazer gol de falta de cabeça, vai ser pai de novo, tá? Artilheiro dentro e fora de campo. Artilheiro tá metendo gol de tudo que é lado, tia. Tá bom, né? Cara, eu acho que uma das melhores fases minhas foi em 2013, quando eu saí da juventude. Naquela época os guris também vieram pra cá e tal. Eu fui pra Chapecoense, foi uma das melhores fases da minha vida também, da minha carreira. Só que aí deu uma pausa por causa do doping, né? Que eu fui pego no doping naquela... O que que teve na época? Cara, hoje eu posso falar, né? Eu acho que foi... Até hoje, até hoje eu não sei o que tinha, como foi parar na minha urina a hidroclorotiazida. É um diurético. Que eu, conscientemente, eu não tomei. Eu tenho certeza disso. Eu não tomei. Conscientemente eu não tomei. Até porque diurético seria, teoricamente, pra emagrecer. É, pra emagrecer. E não é uma agonia do possível. É, tipo, e cara, na época caiu eu, o Deco, Carlos Alberto, acho que uma menina do vôlei também, se não me engano, e eu acho que um cara do América de Natal, se eu não me engano. É, com a mesma substância, né? E aí, ah, eu fui no advogado e tal, expliquei pra ele, falei, cara, eu não, conscientemente, eu não tomei, eu não tomei nada de remédio. Eu juro, eu juro, tu precisa me falar a verdade, que sou eu que vou te defender. Tu precisa me falar. Eu falei, cara, eu tô falando a verdade, eu nunca tomei nada, conscientemente, de remédio, eu tenho medo disso. Tanto que até suplemento, eu tinha medo de tomar, por conta disso. E cara, ele disse, não, mas tá na turina, cara, como é que tu vai falar no juiz que não tomou, mas tá na turina, não tem como, né? Então a gente vai ter que usar essa linha de defesa, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo e tal, e aí vamos pra defesa. E aí foi lá, falei que daí que meu pai tinha me dado um remédio, né, isso, isso e aquilo, e acabei sendo suspenso ainda, né? Por oito meses no doping e tal, né? E triste porque não tinha... Os outros atletas também foram? Foi, o Carlos Alberto, acho, na época parou, o Deco parou de jogar naquela época lá. Ele não nem, não sei o que aconteceu, mas o Carlos Alberto, pelo que eu fiquei sabendo, tinha uma outra substância também, o Deco também, eu acho que tinha, não lembro direito, se eu falar, eu tô te mentindo aqui, é, 10 anos. E aí eu consegui, tipo assim, pegar uma pena lá de oito meses, né, claro, atrapalha um pouco a carreira do atleta, né? Porra? Mas eu tava numa fase tão boa que eu tinha, que mesmo assim o Inter me trouxe pra cá no final de 2003, né, pra eu voltar ali a treinar e tal, porque na época eu ainda podia treinar com o grupo, hoje não pode mais, né? Se tu as suas pessoas, tu tá fora do ambiente do futebol. É, de trabalho, é, não pode fazer nada. Tem que ficar numa academia daí, sozinho. Isso, e naquela época eu podia ir ainda, né, e aí eu treinei aqui no time B do Inter até ir pra pré-temporada de 2014, né, onde eu cheguei no Inter ali, aí fui pra pré-temporada lá em 2014, lá em Gramado e tal, e fui ser liberado pra jogar no mear ao final de fevereiro ali, que a minha estreia foi lá em... Peguei o golchão, né? Peguei o golchão, que foi lá contra o Veranópolis, estreia meio do Dida, pelo Inter. Ah, é, o Inter traz o Dida em... Do Grêmio, né? Do Grêmio. E aí foi a minha estreia do Dida, e acho que em 2013 foi a minha melhor fase, e em 2014 eu acabei jogando pouco no Inter, né, naquela época, porque o Fabrício tava bem, foi a melhor época do Fabrício no Inter, foi aquela época de 2014. Mas antes disso aí, então tu é base do Juventude? Sou base do Juventude. Então tu voltou pra tua casa hoje, vamos dizer assim. Ah, hoje eu tô em casa, cara, voltei pra minha casa. Gostou desse corte? Vai no meu canal principal, Duda Garbi, e vê a entrevista na íntegra.